Boa noite, gente. Eu agradeço o convite e o privilégio de servir ao Senhor através da pregação. Já convido vocês para abrirem na carta de 1 Pedro, capítulo 4, e nós leremos dos versos 7 a 11. 1 Pedro 4, versos de 7 a 11. Eu vou começar lendo o verso 7 e aí vocês leem os versos pares, combinado? Então diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, nós vivemos em um mundo quebrado, em um mundo caído. Nesse mundo caído, a energia acaba, o pneu fura, a gente fica doente, tem que ir para o hospital. Mas nesse mundo caído também, nós sofremos perseguições. Não sei aqui quem já foi perseguido dentro da sua própria família, dentro da sua universidade, do seu trabalho. E falando em um mundo quebrado, que tem todos esses desfechos, Pedro aqui também escreve para cristãos que estão vivendo nesse mundo quebrado e também que vivem em intensas perseguições. Então, o contexto dessa carta é Pedro escrevendo para um povo, sofrendo muita perseguição. E o que Pedro faz vendo esses irmãos da fé sofrerem dessa forma por causa da perseguição? Ele fala algumas coisas para eles na primeira e na segunda carta. Então, ele vai relembrar esse povo por que eles estão sofrendo, que é pelo bem, por causa do evangelho. Mas, em segundo lugar, eles encorajam esses cristãos e falam assim, gente, vocês estão sofrendo, mas tem alguém, o servo sofredor, que ele sofreu muito mais, nem se compara ao nosso sofrimento aqui. E ele sofreu para quê? Para nos libertar do domínio do pecado, que foi o que Débora aqui falou na introdução. Então, do maior sofrimento, Cristo já nos privou, que é na eternidade. E, além disso, Pedro estimula esses cristãos a seguirem o exemplo de Cristo, mesmo em meio a sofrimento e perseguição. Então, a ideia de Pedro aqui nesse texto e na carta é a seguinte, queridos, Cristo já libertou vocês do domínio do pecado. Agora, vocês têm que viver, assim como Débora falou aqui na introdução, como os servos de Cristo. Se antes vocês viviam como os servos do pecado, Cristo sofreu para libertar vocês e agora vocês têm que viver vida santa. Agora vocês não devem viver mais para fazer a vontade de vocês, mas do Senhor. E aí também, por fim, Pedro, ele busca lembrar esses cristãos. Se a gente olha bem no comecinho, no verso 7, eu peço que vocês não fechem a Bíblia, porque a gente vai caminhar pelo texto. Diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, uma forma que Pedro busca de encorajar, confortar esses cristãos é lembrando, esse sofrimento aqui tem fim. Esse mundo caído tem fim. Ele será completamente restaurado. E aí, pensando sobre isso, gente, pensando sobre o nosso tema que é serviço, Pedro vai trabalhar aqui com esses cristãos essa seguinte ideia. Beleza, haverá um fim. Como que a gente vive enquanto a gente espera esse fim que se aproxima? E aí ele vai falar sobre o serviço cristão. Então, o tema que nós vamos meditar é exatamente esse que está aí. Serviço cristão, o chamado final. E aí você deve estar se perguntando, por que a gente tem que servir quando a gente pensa que Cristo está voltando e esse mundo quebrado aqui vai ser completamente restaurado? E aí, queridos, em primeiro lugar, baseado no texto aqui que Pedro escreve, nós devemos servir, porque o Senhor está voltando. Então, eu peço que vocês olhem aí e leem para mim até a palavra sede. Um, dois, três, no verso sete. Só o comecinho. Sede. Queridos, Pedro, ele encoraja esses leitores aqui a viverem à luz desse fim que está próximo. Então, todas as coisas vão, de fato, ser restauradas, porque Cristo voltará. O fato de Cristo estar voltando, o que isso significa? Ocorrerá o julgamento final, ressurreição dos mortos, o fim da perseguição dos cristãos, castigo dos ímpios, novos céus e nova terra, o fim dessa humanidade quebrada chegará. E por isso nós temos, assim como esses cristãos daqui, que esperar pacientemente, fervorosamente pela volta de Cristo. Mesmo que a gente não saiba quando será, ele voltará. Isso é certo. E isso deve nos motivar a aguardar ardentemente a consumação de todas as coisas. E, queridos, não é só Pedro que fala nas Escrituras sobre o fim. Quando a gente olha Paulo em Romanos 13, ele fala, olha, porque a nossa salvação agora está muito mais próxima de quando nós cremos, ele diz em Romanos 13. Hebreus, o autor aos Hebreus, ele fala, olha, tendo em vista que Cristo está chegando, se exortem mutuamente ainda mais, porque o dia está próximo. Quando a gente olha Tiago, ele diz, sede também vós, fortalecei-vos, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. João também fala, já é a última hora. Queridos, quando a gente olha os cristãos da igreja primitiva, eles viviam de fato, Cristo está voltando. E isso mudava completamente a forma como eles estavam vivendo. E aí, nós temos que sempre pensar isso. Cristo está voltando. Porque quando a gente tem essa realidade em mente, isso vai nos animar nesse mundo quebrado e caído. Essas tristezas aqui são pequenas quando a gente pensa que nós fomos libertos do sofrimento eterno, mas também nos estimula a ter uma conduta exemplar enquanto a gente está aqui nessa terra. E o tempo é breve aqui. Então, nós temos que lembrar que nós, se nós já cremos no Senhor, como Débora falou no começo, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Os cristãos, eles têm que, sim, viver dessa forma diferente porque a gente ainda não chegou em casa. O nosso reino não é aqui. Nós devemos não viver para o meu reino, para o seu reino, mas para o reino do Senhor. Pensando nisso, Kevin Dayang, um autor, ele tem um vídeo no YouTube que é sobre exatamente isso, onde ele pega uma corda, imaginem que é essa corda que está aí, e essa corda, ela não tem fim. Ele vai puxando e puxa e puxa, não tem fim, ela vai além mar. Mas, essa partezinha aqui, preta, ele marca nessa corda e aí ele busca falar que o quê? O nosso tempo nessa terra é semelhante a essa partezinha aqui. É breve. Como diz o livro de Eclesiastes, é fugaz, é como neblina, é como vapor. mas, existe toda uma eternidade pela frente. E é uma corda que não tem fim. Ele puxa, puxa, puxa. E aí, pensando sobre isso, gente, para nós pensarmos que muitas vezes a gente vive como se terminasse aqui, mas tem uma eternidade pela frente. E aí, a gente passa a viver acumulando tesouro nessa terra. ao invés de vivermos acumulando tesouros para a eternidade. E aí, vocês podem falar, eu não, Ana, não vivo, não. Eu vivo para a eternidade. Eu vivo para a glória de Deus. Só que, quando a gente começa a refletir sobre o nosso tempo e a nossa vida, isso vai, às vezes, revelar que a gente está vivendo para o nosso próprio reino. Ideias para vocês pensarem. Se a gente pensa na nossa semana, quanto tempo que a gente gastou vendo série, olhando o Instagram e no WhatsApp? Quanto tempo da nossa semana a gente gastou com isso? Mas se a gente pensa quanto tempo a gente gastou essa semana discipulando alguém, sentando com um amigo incrédulo para pregar o Evangelho, ensinando para alguém que é mais imaturo na fé do que você, vem cá, vamos estudar a Bíblia junto. Quanto tempo da nossa semana a gente gastou com uma coisa ou com outra? Quantas refeições a gente faz na semana? Pensa aí. São muitas. E muitas vezes a gente quer fazer aquela refeição rápida, às vezes até com um fone de ouvido, porque eu tenho a minha agenda para cumprir. Quantas refeições a gente não podia ao longo da nossa semana convidar? Gabi, vamos almoçar comigo? Eu quero te abençoar e quero ser abençoada pela sua vida também. Por que a gente não faz isso? Nosso dinheiro, nosso salário, qual percentual que a gente gasta com roupa para a gente, investir em um carro melhor, num apartamento melhor, bilhões de coisas. Mas qual percentual que nós gastamos do nosso dinheiro investindo em plantação de igreja e missionário, um irmão que está necessitando, isso vai revelando se a gente está vivendo para o reino de Deus ou para o nosso próprio reino. Quando nós pensamos quando o culto acaba, quando o culto acaba, eu quero sair, porque eu quero ficar com meu esposo, comer uma deliciosa comida que é aquela que eu estou com desejo e pronto. Se a gente pensa em reino de Deus, que bênção de pregação. Nossa, eu quero ir para a igreja porque eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, me encher da palavra, mas também ser, abençoar a vida de outras pessoas. Então, quando o culto acaba, se eu vivo para o reino de Deus, o que eu vou pensar? Nossa, vou falar com o Juninho, faz tempo que eu não converso com ele, será como que está os estudos dele? E a família? E isso e aquilo? Eu me interesso pela vida dele. Visitante, gente, a função de falar com o visitante não é só da recepção. Se nós vivermos para o reino de Deus, a gente vai ver uma cara desconhecida aqui, nossa, eu preciso ir ali falar com o irmão, isso é viver para o reino de Deus. Então, essas coisas práticas vão mostrando tudo isso. E aí, pensando sobre que a volta do Senhor está próximo e a gente precisa viver de uma forma diferente, surgiu no Voltemos ao Evangelho essas semanas um comentário sobre um filme chamado 1917. Não sei aqui quem já teve a oportunidade de ver. É um filme de guerra e tem uma cena em particular que se destaca muito e diz que é a seguinte, os soldados estão prestes ali a invadir o primeiro ataque para o campo inimigo e aí um soldado cristão ele começa a cantar uma música gospel que é chamada O Estranho Viajante. E aí vários dos seus companheiros começam a escutar a letra daquela música em meio a um momento de extrema tensão porque seria o primeiro ataque para um povo inimigo ali. A cara deles ao escutar a letra e meditar na letra é de extrema paz. Por quê? Qual que é a letra que esse soldado em voz audível ele canta prestes aquele ataque ele diz assim eu sou apenas um pobre viajante viajando por este mundo aqui embaixo não há doença nem labuta nem perigo naquela terra brilhante para a qual eu vou. Queridos, essa música com essa letra ela cria uma cena significativa porque lembra sim que a morte se aproxima para aqueles homens mas saber que a morte se aproxima que eles têm uma verdadeira esperança estimula eles a saírem das trincheiras entrarem nos campos minados cheios de arame farpado de mortos de corpos saber sobre essa verdadeira esperança celestial e aí eles se lembram a gente está apenas viajando nesse mundo nós somos peregrinos e estrangeiros aqui mas há um verdadeiro lá que aí é o que diz a música uma terra brilhante além do Jordão e aí isso muda completamente a forma como eles vão para aquela batalha e a motivação deles e aí eu falo para mim e para você que assim como esses soldados queridos nós tenhamos essa ideia que nós lutemos nessa vida à luz do fim que está próximo a gente está em guerra todo dia o cristão ele não está em um resort deitado lá em Cancun a beira de uma praia não é guerra a gente está em guerra aqui todos os dias quando a gente levanta da cama é guerra a gente ainda não chegou em casa mas a gente chegará se nós cremos em Cristo e que possamos enquanto a gente está aqui dar tudo o que nós temos no pouco tempo é pouco é breve o que a gente tem aqui e eu te pergunto e me pergunto por que a gente não gasta mais tempo com algo muito maior que eterno precisamos remir o nosso tempo porque é urgente a missão a missão de Deus é urgente e a gente precisa escolher essa obediência ao invés de ficar nesse conforto da autopreservação devemos parar de perder tempo com as coisas triviais a missão de Deus é maior ela é urgente vamos sair das trincheiras e lutar pelo que de fato importa e aí eu te pergunto e me pergunto também você e eu nós temos vivido para que reino para o reino do Senhor ou para o nosso próprio não da boca para fora mas através da nossa vida mas a gente precisa seguir e em segundo lugar porque a gente tem que servir sim o Senhor está voltando mas em segundo lugar porque o Senhor ordena e aí eu peço que vocês leem dessa palavra sede aonde a gente parou até outros no verso 10 1, 2, 3 podem ler gente era até o outro mas está ótimo então vamos lá então em segundo lugar porque a gente tem que servir porque o Senhor ordena ordena então a luz desse fim que está próximo Pedro aqui vai dar quatro imperativos quatro ordens o que vocês tem que fazer nessa espera de Cristo e aí vocês veem no verso 7 ele diz sede portanto e aí ele vai dar quatro ordens então a primeira queridos é oração precisamos servir em oração orando e aí ele diz sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações precisamos nessa espera por Cristo orar sem cessar e aí ele diz com critério e sobriedade ou seja o povo na hora que pensa Jesus está voltando pensa que tem que vender tudo tem que fazer loucuras não Pedro ele vem para coisas simples ó Jesus está voltando vocês não tem que fazer nada mirabolante o que vocês tem que fazer ele vai dizer logo nos próximos pontos orar amar uns aos outros ser hospitaleiros e servir uns aos outros é isso e é muito engraçado porque tem um autor que ele fala que perguntaram para Lutero e aí se você soubesse que Jesus está voltando amanhã o que você faria hoje e aí Lutero fala eu plantaria uma árvore e continuaria escrevendo ou seja eu continuaria minha vida normal porque eu já estou fazendo o que eu deveria fazer e aí queridos nós precisamos entender isso diante desse fim que se aproxima nós precisamos orar orar pelo que? pela igreja pelo próximo por mim por você por tudo isso e as nossas orações novamente revelam se a gente vive para o nosso reino ou para o reino do Senhor às vezes a gente só ora pedindo eu 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 a Luana precisa de oração o Kai precisa de oração a igreja missionários lá na Coreia precisam de oração então isso revela também então nós precisamos estar prontos para a vida do Senhor orando mas em segundo lugar diz aí no verso 8 ele diz acima de tudo porém tem de amor intenso um para com os outros porque o amor cobre multidão de pecados e aí quando ele diz acima de tudo ele não está falando aqui que a oração ela é o amor ele fica em cima da oração ele está querendo falar que o amor é a base de tudo se eu não amo meu irmão eu não vou orar por ele e aí ele vai falando sobre isso e aí ele fala não é um amorzinho se você sentir vontade você ama seu irmão é um amor o que é que diz aí no texto intenso e o Augusto Nicodemus ele fala que esse amor intenso ele significa um amor esticado ele é um amor tão esticado como um cobertor quando está muito frio e a gente estica o cobertor da cabecinha até a ponta do pé estica esse amor um pelos outros ele deve ser tão esticado que ele deve cobrir a multidão de pecados o nosso irmão vai nos ofender e eu também vou ofender o nosso irmão mas quando eu tenho esse amor intenso ele é esticado ele é um amor perdoador que está pronto a sofrer tudo pela reconciliação mas em terceiro lugar Pedro também vai nos estimular orar amar mas também ser hospitaleiro e aí ele ainda diz aí sem murmuração queridos esse amor ele é colocado em prática na hospitalidade e para esses cristãos daqui ser hospitaleiro era um negócio que eles faziam muito porque estava em intensa perseguição e aí então o povo lá na cidade era perseguido eles tinham que ir para a cidade mais próxima e os cristãos ali deveriam receber eles na casa e não dá para ligar amanhã vai ter perseguição aqui você arruma a cama aí para mim deixa a casa organizada não não tem como avisar quando tem perseguição então os cristãos chegavam lá só batia ó preciso de abrigo e aí recebia e aí Pedro estimula olha sem murmuração e o que é ser hospitaleiro? é investir tempo recursos para outra pessoa não para mim para o outro então é interessante que Pedro aqui ele vai falar muita coisa sobre o outro ele não fala ame a si sirva a si não é sirva o outro ame o outro mas antes disso ele fala orem antes da gente querer essas ações a gente tem que orar e por fim verso de número 10 ele vai falar sirvam uns aos outros então nessa espera por Cristo sirvam uns aos outros e aqui por que a gente tem que servir? e um exemplo claro que nós vemos na Bíblia o servo sofredor serviu queridos quando a gente pensa que Cristo dias logo depois ele ia ser morto crucificado e o que ele faz com os discípulos lá é uma cena o lava pés ele vai servir sabendo que em poucos dias ele morreria ele era Deus para que ele precisava fazer função de escravo aqueles pés sujos dos discípulos era terra gente Cristo agacha e vai lavar cada pé ele lavou o pé de Judas e ele já sabia que Judas o trairia mas ele serve então por que que a gente tem que servir? por causa do exemplo de Cristo ele o verbo divino sendo Deus ele se humilha e assume essa forma de servo e aí queridos nós temos que pensar que o sangue de Cristo ali vertido naquela cruz ele nos compra se somos eleitos do Senhor e a partir do momento que ele nos compra e a gente crê nele agora eu não vivo mais pra mim eu vivo para ele eu não vivo mais pra fazer os meus desejos e agora nós somos pequenos Cristos ou seja a gente tem que refletir o que ele já fez e já deixou pra nós só que muitas vezes a gente quer ser o Senhor da nossa vida e sendo Senhor nós não seremos servos só quando a gente compreender que Deus é Senhor aí eu vou viver a minha função de servo certo? e aí nós precisamos entender que o texto não diz sirvam a si mesmo ele diz sirvam uns aos outros queridos a matemática da Bíblia é totalmente diferente a gente vive num mundo ame a si mesmo é tudo a si né e aí ele fala outros e é engraçado que Cristo ele diz assim quem quiser ser o grande entre vós será esse que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos queridos nós só seremos servos quando a gente entender de fato quem a gente é se nós tivermos corações humildes se a gente entender que a gente é servo o que vier pra fazer tô dentro se é pra lavar um banheiro na viagem missionária que a descarga tá ali sem funcionar tô disposta eu sou serva o que vier é lucro o garçom você tá no aniversário ele não fala não você Pedro não quero te servir não ele tá ali o tempo todo com a bandeja e aí Pedro quer guaraná quer coca o que você quer eu faço tudo pra te servir isso deveria ser nós também e aí queridos a gente precisa entender que eu devo servir só por servir não o meu serviço ele tem que brotar de uma adoração ao senhor quando eu entendo quem Deus é quem é o senhor eu vou servir com alegria mas por causa do nosso pecado a gente pode pender pra dois extremos desse serviço o primeiro preguiça e apatia hum tá frio vou não ficar aqui ai nove horas da manhã acordo cedo a semana toda hum hum ai não tenho esse dom pra fazer essa coisa vou deixar pra outro que tem não ainda não é meu tempo de servir não tô muito jovem e aí a gente começa a arranjar milhões de desculpas porque a gente não se entende como servo a gente se entende como senhor da nossa vida mas corre outro extremo que é o ativismo pessoas que estão servindo loucamente as vezes canta tá em liderança faz isso faz aquilo mas com a motivação errada buscando as vezes algo meritório nossa eu tenho que ir na igreja hoje porque eu tenho que bater o ponto e Deus vai me amar mais se eu for na igreja queridos não é meritório não é pra reconhecimento humano se nós adorarmos ao senhor nós vamos servir de maneira correta então eu tenho que vir aqui ensaiar 3 mil vezes a música que vai tocar no culto e eu vou fazer isso com alegria quando eu penso é pro senhor ah ficar no data show é pro senhor tudo é pro senhor e isso é o segredo da gente servir com alegria Colossenses tem um texto que eu amo que diz assim tudo que fizer desfazer de todo o coração como para o senhor e não para homens queridos tudo que nós fazemos dentro do reino de Deus não é pra homens Mateus presidente toda vez que ele vem aqui no sábado tem dia que tá desanimado cansado não é pra gente que ele vem é pro senhor tudo até cuidar de criança limpar fralda aqui no DI é pro senhor muda a nossa motivação quando a gente pensa isso e aí pensando sobre isso eu faço uma pergunta pra vocês se todos aqui nessa igreja servissem como você serve hoje como que a igreja seria? seria mais parecida com um navio em guerra se preparando pra uma batalha ou como um cruzeiro que tá aí nesse oceano aonde você não tem que fazer nada vem mil pessoas te servindo como que seria a igreja? queridos quando um soldado ele recebe uma ordem do general ele prontamente se coloca à disposição não importa o quão difícil seja e o senhor nos deu essas ordens que a gente falou orar bem como amar uns aos outros ser hospitaleiros e servir a gente tem obedecido ou não? e tudo isso obediência vai gerar a gente sair da zona de conforto é muito mais fácil ficar em casa com o esposo ou com a esposa ou com os pais ou assistir uma boa série vai envolver sim desconforto mas quando a gente olha pra Cristo Cristo também sofreu desconforto dor fome humilhação tristeza eu fico falando pra mulher samaritana aquele sol causticante de meio dia e o homem lá firme né e aí a gente tem que entender isso quando a gente pensa que é pro Senhor muda o nosso modo de servir e nós seremos servos obedientes mas temos que caminhar e eu esqueci de falar isso deixa eu só voltar aqui um pouquinho queridos quando a gente pensa que é Cristo a motivação do nosso serviço isso vai ser uma mola propulsora lembra dessas molinhas quando a gente brincava quando era criança isso vai fazer com que a gente sirva com alegria se a motivação for Cristo o exemplo de Cristo que ele fez isso vai fazer com que essa molinha ela tenha facilidade em servir com alegria mas se não for Cristo vai vir a preguiça ou virá o ativismo certo tem que ser Cristo a nossa motivação e por fim verso de número 11 que diz eu peço que vocês leem de novo um, dois, três nesse verso 10 que vocês tinham começado a ler antes diz que ele ele fala sirvam uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu e aí ele depois vai falar sobre os dons queridos nós em terceiro lugar e por fim temos que servir ao Senhor porque o Senhor nos deu dons o que que são os dons os dons são presentes habilidades dadas pelo próprio Deus para que nós possamos servir o outro aperfeiçoar o outro e equipar a igreja de Cristo edificar a igreja de Cristo como diz em Efésio então esses dons eu não escolho nossa eu queria ter o dom de ensino não dados por Deus dentro da soberania dele ele nos dá e aí nesse verso 11 que vocês leram ele vai falar de dois grupos de dons então os dons referentes a fala mas também ao serviço e ele vai englobar dons e aí ele vai falar olha se alguém fala ou seja se alguém tem o dom de evangelista pastor mestre palavra de conhecimento palavra de sabedoria que são dons referentes a exortar a edificar a igreja ele deixa uma recomendação fale de acordo com os oráculos de Deus ou seja pessoas que ensinam que aconselham que exortam elas não devem fazer isso baseada na opinião delas na experiência dela é baseado na palavra de Deus e aí logo em seguida ele vai falar se alguém serve e aí vai englobar outros dons que é dom de misericórdia de liderança de ajuda de socorro de visitação de contribuição de serviço e ele fala vocês devem fazer tudo isso na força que Deus supre quando a gente vai servir a gente lida com gente e gente a gente se conhece são todos pecadoras não há um justo sequer como diz o salmo é difícil lidar com gente e se a gente não lida com gente baseado na força que o Senhor dá nossas forças são drenadas então é sempre na dependência do Senhor e aí queridos nesses dons quando a gente lê no finalzinho do texto ele diz para que em todas as coisas seja Deus glorificado eu não devo usar meus dons ai que delícia tenho dom de serviço sou muito boa dando aula meus dons eles tem que ser como um refletor para a glória de Deus se não fosse Deus me dando habilidade capacidade não fazia nada então a glória sempre tem que ser do Senhor e aí a gente tem que entender que esses dons eles são dados para edificarmos os outros e aí por isso que aí no verso 11 ele diz como bons despenseiros da graça de Deus queridos nós somos mordomos de tudo isso que Deus deu então esses dons são como os bens que nós temos que como mordomos administrar eles servindo os outros e eles são depósitos da graça de Deus que tem que extravasar da minha vida em forma de serviço não é para eu ficar vivendo só para mim e também não para eu não utilizar mas é para extravasar em serviço e precisamos relembrar uma coisa aqui então quer dizer Ana que eu não tenho dom de evangelista então não vou evangelizar eu não tenho dom de misericórdia então não vou exercer misericórdia eu não tenho dom de hospitalidade não vou ser hospitaleira não os dons de fato são dados por Deus e a gente vai ter mais facilidade porque é algo sobrenatural que Deus nos concede essa facilidade para executar esses dons mas quando a gente não tem esses dons nós precisamos servir da mesma forma claro que a gente às vezes vai ter que orar mais para Deus capacitar mais porque a gente vai ter mais dificuldade porque não é algo natural nosso mas por exemplo de evangelizar e de por todo mundo e prega o evangelho não fala lá se você tem o dom de evangelista não é todo mundo seja hospitaleiros ele falou aqui para todo mundo também no texto misericórdia para todo mundo também então se a gente entende que a gente é servo independente da situação e do que for preciso eis-me aqui como um garçom estou aqui para servir no que precisar se eu não tiver o dom eu vou orar mais se eu tiver eu vou ter mais facilidade para executar aquilo então queridos nós temos que entender que Deus nos deu dons e nós precisamos executá-los então a gente vê aí no finalzinho do texto que ele diz que em tudo seja Deus glorificado por meio de Cristo a quem pertence a glória o domínio pelos séculos dos séculos amém ou seja devemos pregar servir exercer misericórdia atuar na liderança da OMP servir no data show cantar limpar o chão o que for preciso tudo visando a glória de Deus e temos essa força para nós servirmos tons de voz diferentes habilidade em instrumentos diferentes tudo isso porque é Deus quem nos dá e quando a gente entende isso a gente se diz de todo e qualquer orgulho porque é tudo glória do Senhor e aí seremos esses servos humildes então a gente não deve usar isso para a vanglória mas entender que é um privilégio servir o corpo de Cristo e aí por fim queridos eu gostaria que a gente pensasse quando a gente pensa em serviço dentro do corpo de Cristo muitas vezes eu não sei vocês mas nós falhamos falhamos em servir porque a gente está acomodado demais pela preguiça pela apatia a gente se ama demais ou servimos já para o outro lado o ativismo loucamente servindo mas com a motivação completamente errada mas eu termino lembrando que Cristo é aquele que serviu de forma perfeita ele serviu com a motivação correta Cristo nunca esteve preguiçoso ah não estou afim de ir para a cruz não estou afim não ele estava lá com o coração sempre disposto e Cristo também não servia por ativismo ele serviu de forma completamente outrocêntrica ou seja ele tratou a gente de forma superior ele pegou aquele sacrifício lá é por eles e se jogou lá naquela cruz ele serviu de forma sempre na vida dele buscando a glória de Deus Pai e aí porque ele serviu perfeitamente hoje depois de pensarmos nesse texto nós temos perdão se você olha a sua vida e analisa olha estou vivendo para mim não estou vivendo para o reino há perdão porque Cristo serviu perfeitamente mas há também gente capacitação Ana eu não tenho vontade de servir não espera a vontade vir obedeça que a vontade vai acompanhar então Cristo nos dá essa capacitação também para nós servirmos como ele serviu e aí eu termino perguntando para você e para mim também nós temos vivido aqui nesse mundo cumprindo de fato a finalidade para a qual nós fomos colocados nele a gente diz lindamente a primeira pergunta lá do catecismo por que vocês foram criados ah é para glória de Deus de fato a gente tem vivido para a glória de Deus nossa semana revela isso nós temos usado ou enterrado os nossos dons e talentos e o meu desejo queridos é que o Senhor nos ajude a deixar esse legado para as próximas gerações um para o outro que é a alegria e o privilégio de servir Cristo eu fico pensando será que os adolescentes aqui da nossa igreja as crianças veem nós jovens hoje servindo e pensam gente parece que é legal demais servir ao Senhor eu quero servir igual esse povo serve eu quero tocar meu sonho é tocar igual esse povo toca lá na frente porque eu quero servir ao Senhor eles servem com alegria com deleite ou não o que a gente tem transmitido para as pessoas incrédulos tem que ir lá na igreja o que a gente tem transmitido é de fato com alegria então o meu desejo é que a gente não seja sugado pelo mundanismo porque o mundanismo está viva para você faça o que você quer se não tiver afim não vai o Senhor é totalmente oposto que a gente não seja mundanista mas bíblico no nosso dia a dia e que o nosso tempo revele isso amém? então eu vou orar e depois já passo para o pessoal querido Deus e amado Pai nós só temos a te pedir perdão Pai porque o padrão é alto demais o padrão é o serviço de Cristo e Deus como nós estamos longe dele Senhor e Deus querido nós clamamos ao Senhor Deus nos desperta como jovens Pai nos livra da letargia Pai de uma vida de conforto só Pai acumulando tesouro nessa terra não que seja errado tudo isso Pai mas não deixa isso ser prioridade na nossa vida Senhor desperta-nos Pai desperta-nos para de fato não só da boca para fora viver para a glória do Senhor Pai com o nosso tempo com o nosso dinheiro com os nossos dons talentos nos desperta Pai e nos dá de fato essa realidade que Cristo está voltando que essa vida é breve e isso nos estimula a servir Pai te louvamos e que o Senhor nos desperte porque a gente sabe que se não for o Teu Espírito Santo nos incomodando a gente continua na mesma letargia Pai mas quando o Senhor nos incomoda e nos desperta grandes coisas acontecem Pai por isso o Senhor nos desperta como igreja Pai em nome de Jesus Amém